A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Loude Cedias Uma noite de estrelas, saímos pra passear, de mãos alas da moraz, uma vontade e um desejo solto pelo ar Era tudo tão bonito, um amor só de nós dois, construímos nosso mundo, sem saber que a tempestade chegava depois Vou lembrar, nosso amor para sempre, vou lembrar, e no sonho mais bonito de encontrar Você no meu pensamento vai ficar, o meu sonho de amor não acabar Acabar Foi um sonho contra o sonho, quando você me deixou, nossas lágrimas nos olhos, nos diziam todo o tempo, nada se acabou Mesmo assim você se foi, me deixando aqui tão só, eu sozinho ainda me lembro, de um sonho tão bonito que se acabou Vou lembrar, vou lembrar, nosso amor para sempre Vou lembrar, e no sonho mais bonito de encontrar Você no meu pensamento vai ficar, o meu sonho de amor não acabar Acabar Compa E aí Compa 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 Há uma chance de a gente se encontrar Ou há uma ponte pra nós dois É um lugar onde se diz Quando um homem e uma mulher Se toca o olhar Dá uma força que os separe Há uma porta que o de nós Vai ter que abrir o ar Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai não Quando um homem e uma mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão E ser ano pra voltar Pra poder seguir Sem limite pra sonhar Pois é só assim E se pode inventar O amor Há uma chance de a gente se encontrar Ou há Há uma ponte pra nós dois É um lugar Quando um homem e uma mulher Quando um homem e uma mulher Se toca o olhar Dá uma força que os separe Há uma porta que o de nós vai ter que abrir Ou há Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai não Não vai não Todo homem e uma mulher Se deixam levar Se deixam levar É fácil viver Não vai não Há uma estação Há uma porta que o de nós vai ter que ir Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim E se pode inventar O amor Seja o nosso ilusão mesmo Só pancada Bora Corra assim Arrebenta o coração Agora Marquinhos A paixão A paixão A paixão A paixão A paixão Só Deus sabe Que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Abra o atualizações De fantasia Do dia Da mamãe Recebe Eu vou ter que dar um jeito De virar Com essa saudade Sem verdade Eu vou ter que me vencer Com essa decepção De virar O seu amor de menos Mas coração é sério E assunto é sedimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só Um ex casal agora Mas dupla que cê vai ser Eis no meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só Um ex casal agora Mas vai ser sempre a top Aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Só Deus sabe que meu olho vai chorar Pra te esquecer Não vai doer Mas não tem que tirar Do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar Com essa saudade Sem vontade Eu vou ter que enganecer Com essa decepção Quem virar Amor do mundo O seu amor é menos Mas coração é sério E assunto é sedimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda É foda Saber que a gente é só um ex casal Agora Mas dupla que cê vai ser Eis no meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex casal Agora Mas vai ser sempre a top Aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex casal Agora Mas nunca que cê vai ser Eis no meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex casal Agora Mas vai ser sempre a top Aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É sério pra beber cachaça e apaixonar Bora Alex Bora Alex Chama garoto Namorando ou não Namorando ou não Essa é pra beber Uma dose de saudade misturada Com paixão E me deixa de cabeça Doido E me brilhar no coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Fiz uma bolinha um vez Estou ficando louco Apaixonado O coração tá machucado De tanto leva A pancada A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bolinha um vez Bora pro paredão Sem nação Uma dose de saudade misturada Com paixão E me deixa de cabeça Quente E me brilhar no coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bolinha um vez Estou ficando louco Apaixonado O coração tá machucado De tanto leva A pancada De amor Saudade Parece sermente A pente Com veneno de serpente Doida pra matar A gente Essa saudade É um terror Saudade Tem pensado E no deserto Se não tinha Pouco perto Não é igual Tira o certo No coração Saudade É uma doença Matadeira Castigo de pedisseira A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bolinha um tempo Cê pode dançar Agarradinho Vai Vai Bora É pra dançar Ciclo Os teclados Adriano C10 Para Puno, Ceará Vamos aqui A gravação Ciclo Alex Gravações Alex Gravações Tu tá pegando pesado demais Você tinha voltado atrás Não tá dando anima pra mim Não me maltrate assim Agiliza ele Te ensalou Por favor Amor Te ensalou Por favor Amor Com a minha triste Pelo amor de Deus Com a minha triste Pelo amor de Deus Volta pro seu bem Me ama Ô meu Me atende pelo amor de Deus Me atende pelo amor de Deus Volta pro seu bem Me ama Ô meu Hey Chama na pressa Anda lá Galera do cajudo Comanda a festa Ele Ciclo Dos teclados Tu tá pegando pesado demais Ou se eu tinha voltado atrás Não tá dando anima pra mim Não me maltrate assim Agiliza ele E agora? Te ensalou Por favor Amor Te ensalou Por favor Me atende pelo amor de Deus Me atende pelo amor de Deus Me atende pelo amor de Deus Volta pro seu bem Me ama Me ama Me atende pelo amor de Deus Me atende pelo amor de Deus Volta pro seu bem Me ama Amor meu Me atende pelo amor de Deus Me atende pelo amor de Deus Me atende pelo amor de Deus Volta pro seu bem Me ama Amor meu Atende pelo amor de Deus Tô morrendo de saudade No cunheiê Só no balanço Seguro com os cunhos Meu filho Vamos dar mais uma aí Pra mais Pablo Atualizações Empurrando qualidade Hoje eu saio de casa Cruzando meus dedos É dia de jogo Apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando mal Na mesa de plástico E um cachorrinho latindo Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa Papão Atualizações Oh Rosa Pode comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Oh Rosa Oh Rosa Pode comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Algumas malas E vamos embora Hoje eu saio de casa Cruzando meus dedos É dia de jogo Apostei todo meu dinheiro Oh Rosa Tô aqui tomando mal Na mesa de plástico Oh E um cachorrinho latindo Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa Oh Rosa Pode comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Oh Rosa Oh Rosa Pode comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Oh Rosa Oh Rosa Pode comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Oh Rosa Oh Rosa Pode comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Arruma as malas E vamos embora Se hoje eu ganhar Eu olhei pra você Você ligou em mim Te chamei pra dançar E pra aglutir E o tempo foi passando Você não me largava mais Até que me apertou E me falou assim Olha o que ela falou Vem em mim Vem que eu tô afim Vem em mim Pode sacudir E tá porra Boa do carai Bahia Vai Tô aqui Curtindo o jantar E os seus teclados Pode sacudir Eu sou lá com minha morena Eu vou do dia amanhecer E voltar pra doer Vai Eu tô aqui Curtindo o jantar E os seus teclados Pode sacudir Eu sou lá com minha morena Eu vou do dia amanhecer E voltar pra doer Se a jornalização aumenta Só pancada Tchau Olhei pra você Você ligada em mim Te chamei pra dançar E pra curtir E o tempo foi passando Você não me largava mais Até que me apertou E me falou assim Ela falou assim pra mim Vai Vem em mim Vem que eu tô afim Vem em mim Pode me sacudir Quem tá porra A bola do cara E ganha Tô aqui Curtindo o jantar E os seus teclados Pode sacudir Eu sou lá com minha morena Eu vou do dia amanhecer E voltar pra doer Tô aqui Curtindo o jantar E os seus teclados Pode sacudir Eu sou lá com minha morena Eu quero do dia amanhecer E voltar pra doer Oh! Já pancada! Oh! 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 Dois teclados Joga pra cima e vem Se liga aí É mais uma minha pra vocês Oh! Que amor é esse que não vem me ver Que amor é esse que só quis me dar Uma noite de prazer Que amor é esse que não me procura Que amor é esse que só me tortura Eu não quero mais te ver Se liga aí Vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Atende aí Escute aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais você Se liga aí Se liga aí Ao ver se mexer Segura com seu cunho Que amor é esse que não vem me ver Que amor é esse que só quis me dar Uma noite de prazer Que amor é esse que não me procura Que amor é esse que só me tortura Eu não quero mais você Se liga aí Vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Atende aí Escute aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais você Se liga aí Vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele não sofrer Atende aí Escute aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais te ver Se liga aí Eu já tomei uma decisão Eu já tomei uma decisão Eu já tomei Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti